Fala cambada, o Gordizila tá aqui hoje meu amigo, eu tô a caminho da casa da família Artigianale Vendo aí o Gustavo pra lá, nós vamos, aí ó, Gustavão com a cara de ânimo E nós vamos aprender bastante hoje lá, junto com o JP, junto com o Henry E vamos tomar uma né, vamos sair daí, a gente vai, volta de lá agora Lá da casa da família Artigianale, um baita de um espaço legal Então da próxima vez, não perde não, que o negócio vai ser animal Vem Gordizila, você não repete de ano É isso meu amigo, acabamos de chegar aqui, dá uma olhada O espaço é muito legal, então você que não se inscreveu pra esse primeiro curso Você dançou, mas nos próximos não perde não Vem Gordizila meu amigo, vem nas minhas dicas que você não se arrepende Dá uma olhada, o pessoal já tá organizando as coisas Olha lá, fazendo as presepadas já Então daqui a pouquinho vai ter coisa boa aqui Então eu vou só cumprimentar o dono da casa e daqui a pouco a gente volta É nóis Olha aí meu amigo, chopeirinha aqui no chopeiro artesanal Um monte de gente aqui, quem que estreou a chopeira? O gordo né, vai fazer o que? Tá tomando uma IPA aqui, o negócio é bom demais meu amigo Então você que perdeu esse primeiro curso A gente tá só batendo papo por enquanto, daqui a pouco começa Mas o negócio vai ser animal Então daqui a pouquinho tem mais, enquanto isso vamos tomar um chopinho Bater um papo, conhecer o pessoal E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Isso aí meu amigo, a gente já bateu papo, já tomou uma cervejinha antes E agora vai começar de verdade a brincadeira Olha lá Olha o pessoal que tá aqui E agora eu vou desligar um pouquinho E a gente vai aprender também Depois eu mostro na hora da carne né meu amigo O gordinho aqui tá com fome já Há uns meses atrás Nós Temos uma encontrada Se encontrando E virou uma amizade Da amizade virou bate-papo Bate-papo caiu no churrasco Não tem jeito E surgiu essa ideia Alguns amigos já podiam João Paulo sempre quis fazer Eu sempre quis fazer Lembrando que Eu conheço pouco Especialista aqui é ele E tem uns três ali também Eu tô até com medo Tô fazendo churrasco de nove anos de idade Uma churrasqueirinha Que era uma curva de pia Toda improvisada O churrasco é isso O churrasco não tem uma regra Não tem aquela questão de É igual o Wayne comentou O certo O errado Tem aquilo que você gosta Tem aquilo que te agrada Tem aquilo que reúne as pessoas O que tá acontecendo hoje aqui A gente só tende a crescer E a gente fala assim Eu acho que conheço tudo de carne Eles falam Eles falam A gente tá aqui pra aprender também Eu acho que você nunca conhece tudo Seja de carne Seja de vinho Você tá sempre aprendendo Conhecimento não ocupa espaço Nunca ocupa espaço Então assim Igual a minha história Eu comecei com nove anos Fazendo linguiça Nove anos, né cara? Faz tempo Eu ajudava meu avô Só na maquininha ali Primeiro lugar, então Genética Segundo lugar, alimentação Se não adianta você ter genética 70% é genética Se você tiver genética Mas não tiver alimentação boa Com o gado Dá bastante energia pra ele Cara, ele não vai terminar precocemente Porque ele tem um gene pra precocidade Mas se eu largar ele no pasto Ele vai terminar com três anos Se você confinar Ele termina em 18 meses 14 meses Então Genética Alimentação Qual que é o outro que vocês acham Que é importante? Manejo 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 Cara, se eu tiver esses dois primeiros aqui Que é o que o produtor sempre brigou Eu tenho um gado Eu fiz um gado Pelo amor de Deus Eu tenho carinho por ele Eu tive um cuidado pra criar com genética Tive um cuidado pra alimentar Levei no frigorífico O filho da puta me... Desculpa a palavra Ele pôs um choque Deu choque no animal Pra descarregar do caminhão O cara é acostumado antigamente a choque Existe ainda Existe Cara, o animal fica estressado A adrenalina dele vai lá em cima Você perde toda a qualidade que você fez na produção Por quê? Aí já é uma questão biológica Química do próprio animal Se ele for pro abate estressado Você vai... Na hora de abater o animal Então, um pouquinho na parte técnica Eu tenho hoje no frigorífico Por exemplo, é o controle de... É o abate humanitário que a gente ama Que é o animal vai numa linha Tranquilo, dentro da aguinha Ele chega numa final da linha dele Ele é sensibilizado O boi hoje é uma pistola pneumática No cérebro dele E ele desmaia na roda Ele que vai ser muito feliz Essa é a própria pessoa Ele quer queimar Ele quer queimar Ele quer queimar O que é isso? Ele queria queimar Ele quer queimar Eller ou? Você quer queimar Galera, então vamos lá, a gente já viu do fogo aqui, o fogo tá rolando, tá acontecendo E o fogo é interessante, é que a gente tem que trabalhar junto com ele Tem que respeitar o fogo, trabalhar junto com ele aí pra gente entender como ele funcionou Marmoreia é isso daqui galera, essa gordura, esse tecido adiposo no meio da carne Essa gordura entreneada entre as fibras da carne É só marmoreia É marmoreia Ver se ela tá bem embaladinha, tá bem? A picanha, você vê se ela tá com uma gordura uniforme igual essa daqui E vocês já ouviram falar de picanha, que a picanha boa é aquela até 1,2 kg, né? Todo mundo ouviu falar isso daí, né? É verdade? O que vocês acham disso? É verdade? Apresenta o Rochinha, por favor Vem tá Rochinha, por favor Rafael Rocha, vulgo Vocês conhecem o Rochinha? Já viram no Instagram o Rochinha? Eu, eu É esse cara Beleza, pessoal Gente fina, macarela Você apresenta o Rochinha? Sou o Rochinha Eu, na verdade, não trabalho com carne Trabalho numa indústria química Chamada Bombril Não é esse Bombril? E aí acabei conhecendo essa coisa linda, Jatapê, Henrique, Renatinho O Edu conheci agora A gente se falava pro WhatsApp E o amor da carne foi passando, foi passando, foi conhecendo, foi aprendendo E aqui estamos juntos aqui com o Jatapê, com o Henrique Hoje eles têm uma galera que chamou Demas Barbecue O pessoal do Demas O pessoal do Demas É um grupo de pessoas que é tudo louco pro churrasco Não tem fins lucrativos nenhum É só juntar a galera, fazer churrasco e comer E esse é daqueles que moram em apartamento e fazem churrascos todo dia? Agora tá um pouco menos, né? Só sei, já não É, já sim, já não É, a Bombril, eu tô tendo que trabalhar um pouco, né? Pra poder comprar caras, né? Mas, cara, é paixão isso daí O que eu puder ajudar aqui, conta com a gente O meu já tá dentro Daqui a pouco ele vai pegar umas caras e vai fazer pra nós Vocês podem perguntar Não conheço muito aqui no JP Modesto Mas o que eu sou velho, eu ajudo vocês Sal a mais você não corrige, quem cozinha sabe, tá? Você colocou sal a mais você não corrige Já é assim, eu prefiro sempre salgar depois Porque você consegue corrigir Sal a menos você sempre vai corrigir Sal a mais você nunca vai corrigir Vocês podem ver o banho, ó, aqui sabe que ela tava fria Ainda não sobra, né? Ainda não sobra, né? Ainda não sobra Ainda não sobra A gente vai salgar na hora de ver Eu vi Dá uma olhada, meu amigo Pessoal, ó lá O Rochinha tá ali cortando Uma carninha ali já O Henry tá fazendo uma farofa Ficou bem Você acha que o negócio tem como ficar bom? Pra você que não veio, meu amigo O negócio é sensacional Vamos ver como é que tá aqui na leira Vamos mostrar comigo Vou te falar que é a picanha, viu? Olha só que maravilha Galera, se tiver ruim É que eu não puxo o churrasqueiro É isso aí Não tem sal ainda, hein, galera? É, eu acho que eu vou trocar a coisa Eu tô andando frequentando A nossa é mais divertida, Edu A nossa é mais divertida, Edu Eu vou mandar o pessoal do Rotary pro inferno, meu Maldon Vou começar os nossos pontos lá Ah, não é? O Morstal? É É o Maldon Não, é igual o Boca, né? Esse é o Carlon Aqui é o Carlon Aqui é o Carlon Eu tô deixando pra ele É, então Eu falo pra vocês que nenhum teve esse ambiente tão bacana Eu acho, que legal Totalmente informal Mas nós fizemos a confissão combinada O grelhame, ele primeiro Subiu pra ele assar Pra dar esse ponto Que é o ponto vida, né? O ponto que, enfim Vem pra cá Vamos fazer mais aqui ainda Peraí que eu preciso inspecionar Claro Ó, agora o Godzilla precisa dar o pneu também, bicho Eu tô só olhando Eu tô só gravando aqui Só mostrando pra vocês Mas eu tô salivando, meu amigo Vamos ver se o negócio já funciona Eu tô ponto na sorte Porque dá uma olhada, meu amigo Foi sorte, Tony? Isso, pariu Olha isso aqui Você já tá com sorte faz uns 30 anos, né? O tamanho? Uns 3 anos já com sorte Animal, meu amigo Animal Animal Então Você tá louco Não Você tá louco Não vem Vem aprender a fazer Próximo cursinho Vem pra cá E aí você vai saber fazer Continua acompanhando Churrasco, terapia Família Adigianária E o canal do Godzilla Só aprende coisa boa Só gordice legal Também com a gente Você não repete Vem cá, vem descansar Descanse é bom E a carne gosta Pros sucos dela Se recomporem Voltar pro centro E ela não fazer aquela piscina Não perder aquela Ela ficar mais suculenta O corte Então é aquele momento Você tá com a faca aqui Babando Com vontade de cortar Espera Resista Eu tô separando aqui A parte do miolo Do restante da carne A gente vai cortar ele Ó Isso usado na farofa Vai ser uma estraga Já vem aqui O faro de farofa Cacarço Você falou que o mais saboroso Seria aquela sobrancelha Não, não acho Não acho que acho Esse aí não Esse daqui O mais saboroso Vai ser esse miolo O miolo O miolinho, né É isso aí E é isso aí E é isso aí Vou finalizar com a manteiga Vou finalizar com a manteiga Aliprim Vou dar uma salteada nela E vou colocar na churrasqueira Pra finalizar E depois eu mostro pra vocês Vocês vão ver Tem um vídeo do canal do Godzilla Aqui duas semanas Eu acho Que vai sair um prime rib Que eu fiz com essa técnica Então dá uma olhadinha Olha aqui como fazer Vou pegar uma peça Um pouco mais alta Olha isso daqui Dá uma olhada É isso, meu amigo Vamos colocar A frigideira já tá pelando Vamos colocar Nosso miolinho de paleta Olha isso Olha a fumacinha Ai Godzilla Tá queimando Não tá queimando nada Meu amigo Nós vamos selar Essa carne Dos dois lados E você vai ver Como é possível Esse carne Olha lá Vem todo mundo Cara, vê É isso, meu amigo Nós vamos dar Uma viradinha agora Pra selar Do outro lado Vamos colocar Um pouquinho de sal Vamos ver o que vai dar A peça tá grande Vamos ver se não vai cair Se cair você corta depois Viu? É Será? Como diz um amigo meu Será se vai ficar bom? Pois é Pois é Pois é Manteiguinha meu amigo Lembrando que esse vídeo Vai estar no canal Que duas semanas Com uma Prime Rib também Vai ter que dar Alecrim Vou pôr daqui a pouquinho Que você tá mal Derretida E salzinho do outro lado Tá bonito isso aí Bonito Bonito ou vai ficar Se vai ficar ruim Ou bom Eu não sei Pegou o gostinho Da manteiga do lado Vai pegar um gostinho Da manteiga do outro Nós vamos finalizar Na churrasqueira A carne Pra chegar no ponto Que a gente quer E essa manteiguinha Aqui meu amigo Vai ser Pra cobrir Vamos lá Pra churrasqueira Agora Pra gente finalizar Isso aqui na churrasqueira Agora nós vamos tirar Meu amigo Essa pecinha Dá uma olhada Eu gosto dela Mais Do ponto ao mal passado Ou mal passado mesmo Vou colocar ali Pra dar uma descansada E daqui a pouco A gente vai cortar Pra gente dar uma olhada Meu amigo Você viu que tá a hora Que a gente tá aqui Tá saindo carne ainda O pessoal ainda Tá fazendo teste Fazendo teste de defumação Na churrasqueira E vai sair sobremesa Na churrasqueira ainda Você acha que o negócio Aqui acaba rápido Não acaba rápido não O negócio é louco Meu amigo Olha a quantidade de gente Que tá aqui aprendendo Se divertindo Também Godzilla Que você não repete de ano E na hora da sobremesa Eu volto aqui Pra Loki Isso aí Com o Henrique Nosso amigo Brothers on fire Lançando hoje O Brothers on fire Que vai ser uma empresa De eventos De, meu Vai ser só comida boa Isso aí Todo mundo E eu vou estar sempre junto Na cola deles aqui Porque só sai Ver de esse boi E você sabe que aí Eu gosto Esse sal é o que O pessoal está até triste Aqui de tanto comer Olha lá Olha a carinha do povo Está todo mundo triste De comer aqui E olha o que vai rolar ainda Vai ter bananinha Açúcar e canela Eu já estou cantando a receita Antes do JP falar o que é Mas eu já sei o que é O negócio está animal Então olha aqui Você não veio Meu amigo Você não ficou sabendo Não foi por falta de aviso Então da próxima vez Você vem Você vai se divertir Aqui igual a gente Se divertiu Bagunça está muito legal Só gente boa Todo mundo animado Todo mundo comendo Bebendo Se divertindo O horário do curso Já passou E a gente continuou Aqui Dá uma olhada Então Daqui a pouco A gente continua Aí O gordila vacilou O pessoal já está Fazendo a bananinha Aqui Cuidado com essa faca Eles não gostam De me ver com uma faca Eu nunca matei ninguém Não sei Pior que eu acabo o dia Depois que eu passo Um dia desse Eu vou tomar banho Que eu vou lavar Vamos começar a arder Não tinha cortinho Na mão dos dedos Caramba Eu não cortei o dedo Olha isso Meu amigo Bem caramelizada Essa daqui Tem gente pedindo Bem caramelizada Aqui Vou deixar essa daqui Também bem caramelizada Isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que vocês tenham visto Como foi bacana Essa experiência Estou aqui com o Henrique E o João Paulo Da X-Hortoterapia E da família E a partir de hoje Brothers on Fire Que foram os organizadores Desse evento Desse curso E foi muito bacana Queria uma palavrinha De vocês aí Para a gente fechar o vídeo Pessoal Eu sempre quis fazer isso E graças a Deus Conseguimos fazer Agradecer também Agradecer também A esse garoto aqui Conheço ele pouco Mas é gente fina pra caramba Mais um mesmo Ele é gente fina na ponta da camisa Mostra a camisa dele Mostra Aqui ó Olha o bacon Bacon é vida Bacon é vida Bacon é tão bom É um elogio Rodrigo Você tá tão bacon hoje Então é assim mesmo Galera Esperem novidades Em breve Novas agenda Novos cursos Novos bate-papos Novos encontros Esperamos todo mundo aqui Eu vou deixar Instagram Vou deixar Facebook Youtube deles Aqui embaixo Então dá uma olhadinha Segue os caras Que só tem coisa boa Só tem gordice boa aqui Então vem Gordzilla Família Artigianale Churrasco Terapia E Brothers on Fire Você não repete de ano Valeu